... do Henrique. Tentativo do Rafael Sobbs, tocou pra trás! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Sobbs. Levantamento do Sobbs. Gustavo tirou, Jean pega a sobra! GOOOOOOOL! Já tomou mais uma enfiada de bola. Olha a chance, Jean, na perna esquerda! GOOOOOOOL! Jean! Vamos ver quem vai pra cobrança. Vem a bola colocada! Jean! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Agora se falta, tem o Jean, correu pra bola, bateu, a bola foi passando! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Faz a distribuição na direita, o Fluminense tenta uma pressão, cruzamento do Heiner. Sobbs, ajeitou pra trás, o chute por baixo na trave! GOOOOOOOL! E a bola do empate! E o empate se acertou a travessão! No rebote, o chute de Vanuco, vai! GOOOOOOOL! 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 Do Fluminense! Fluminense! Fluminense de novo, Rafael Sobbs. Bom agora pro Jean, tem a chance do chute, bateu pro... Goal! Goal Fluminense! O cruzamento na direção do Sobbs, bola ajeitada pra Jean! Goal! Passou pedindo o bolo de Jean, vai bater pro gol, bateu! Goal do Fluminense! Goal Jean! Focado de um dos seus zagueiros, Marloni deixou passar pro Fred, que também deixou passar pro Jean! Goal! Goal! O do Fluminense! Tentando o terceiro gol, a bola rolada pra trás, ameaçou bater, Vinícius arrumou, bateu, tem rebote Jean! Goal! O do Fluminense! O do Fluminense! O do Fluminense! Respira Jean, ele bate pra cobrança, pênalti pro do Fluminense, Jean, bateu! Goal! É do Fluminense! Jean! Bateu, pé esquerdo, ajeitou, preparou, grande lance, tocou pra trás, Gerson deixou, sobrou Jean! Goal! Goal do Fluminense! Autorizado, batiu pra bola o Jean! Refugou, bateu no canto, é gol do Fluminense! Goal! Na última rodada do primeiro turno contra o Figueirense! Olha o Jean! Goal! 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 Goal!